Olá, meus bonitos e minhas bonitas. Fala para vocês, Milton Balov. Em representação à plataforma de ganhos na internet em Angola, já somos mais de 107 mil inscritos. É isso mesmo. Veja aqui, 107 mil inscritos. Se inscreva você que não é inscrito, clique aqui em subscrever, dê um like no vídeo, que isso nos ajuda muito. Nós temos esse projeto de ajudar todo cidadão angolano e internacional a ganhar dinheiro na internet em Angola. E nós hoje vamos trazer um vídeo de como você vai fazer isso. Passo a passo, eu vos mimei e vou continuar com os mimos. Hoje vais aprender mais uma forma de ganhar dinheiro na internet em Angola. Tudo o que eu penso é que você se inscreva aí, dê um like no vídeo, porque isso nos ajuda muito. Bora para o vídeo. É mais um dia e mais uma forma de ganhar. Sim, de ganhar. Hoje eu vou trazer uma plataforma chamada Feature Points. Sim, é uma plataforma fácil de usar e paga rápido e rápido. Mas antes disso, eu vou te apresentar a nossa plataforma nacional que te paga em dólares ou quanzas. Sim, você já conhece? Vamos ver. Pesquise por Milton Balov. A primeira plataforma que aparece. É exatamente isso. A nossa plataforma nacional com mais de 107 mil inscritos paga em Angola. Sim. Depois de entrar no site, tem duas opções. No menu de navegação, ganha ou aqui. Clique aqui. E vem direto para a nossa plataforma de encurtador de link. Crie uma conta, encurte o URL e ganhe dinheiro. Veja aqui as nossas taxas. Taxas muito boas comparado ao mercado financeiro. Sim. E vê aqui provas de pagamentos. Temos várias já aqui confirmadas, inclusive transferências bancárias. Sim. A posta de uma plataforma nacional que te paga em dólares ou quanzas. Vamos embora para o vídeo de hoje. Lembrando que o feature point, o link vai estar aqui abaixo, na descrição do vídeo. Clicou na descrição do vídeo, link do site. Vem para aqui. Aguarde pelo seu link. Esse é o nosso encurtador de link. Leva aproximadamente 15 segundos apenas para liberar o seu link. Clique no link do site abaixo da descrição. Vem para aqui. Vai aguardar 15 segundos. Eu vou fazer passo a passo com vocês. Eu vos mimei desse jeito e os mimos continuam. Vamos aguardar aqui. 15 segundos apenas. Está aqui. Clicou e veio para a plataforma. Isso mesmo. Esta é a plataforma que eu trago hoje. É mais uma das diversas que eu já trouxe. E você pode ganhar na internet em anual. Feature point. Ele já está aqui. Bem na página inicial, já tem as formas de saque. Isso mesmo, olha. Tudo isso é forma de saque. Amazon, Playstation, Xbox, Nintendo, Rebuy, Paypal. Formas de saque. Antes de perguntarem, está aqui. Vamos traduzir. Eu já ensinei isso. Quem usa o Google Chrome com o botão direito, clicou, vem traduzir. Está aqui. Seja recompensado. Recompensado. Desculpe. Ganhe recompensas em seu telefone ou na web com pesquisas, dinheiro de volta e muito mais. Exatamente isso. E o bom dessa plataforma, além dela ter uma versão web, existe a versão iOS e Android. Você pode baixar um aplicativo. Você pode baixar um desses aplicativos. Veja isso. É uma plataforma fidedigna. Já desde 2012 que ela vem pagando até hoje. Está aqui. Ganha concursos instantâneos. Pesquisas. Ganhe dinheiro de volta. Olha, ele também tem uma versão de quem faz compras nas lojas que ele tem. E ele te dá um bônus. Está aqui. Ganhe dinheiro por baixar aplicativos. Inclusive o Instagram. Está aqui. Baixe esses aplicativos da plataforma. Ganhas ponto. Ganhas dinheiro. Compartilhe links. Links encurtados. Nós já vimos isso. Links de referência. A plataforma Milton Balofre também tem link de referência. E com uma taxa muito boa. Esta também tem. Está aqui. Trocar os pontos por PayPal. Enfim. Está aqui. Vamos fazer passo a passo como eu acostumei e vou fazê-lo sempre. Cadastre-se. Aqui vamos simplesmente meter o nosso e-mail. Confirmar que não somos robôs. Somos pessoas reais. Olha, ele pede montanhas. Vamos ver onde é que tem montanhas. Confirmei que não sou um robô. E continuar. Continuar. Está a nos pedir uma senha. Vamos fazer aqui outra. Vamos confirmar a senha. Primeiro e último nome. Inscrever-se. Olha aqui a notícia. Notícia ótima de qualquer plataforma. Bem-vindo, Milton. Obrigado. Você está quase pronto para começar a ganhar com o Factory Point. Vocês que entendem inglês vão pronunciar muito melhor do que eu. Por favor, leia a nossa política. Está aqui. Está aqui as políticas, regulamentos. Eu aconselho sempre, antes de entrar numa plataforma, ver as políticas dele. Porque podes não ganhar dinheiro por usar uma VPN. Por usar um IP burlado. Isso tudo pode impedir que você ganhe com a plataforma. Então é importante você ler as políticas. Porque se você for na Milton Balov. Tu vais ver que nós também temos políticas de privacidade. Sim, políticas aqui. E vocês precisam ler essas políticas para entenderem adequadamente. Lembrando que na Milton Balov.com. Se tu fores em blog. Tem muito conteúdo para te auxiliar nesse processo de aprendizado de ganhos da internet. Tem muito conteúdo aqui. Miltonbalov.com na área blog. Tem tudo isso para te moldar e te ajudar com o processo de ganho na internet em Angola. Vamos embora. Tem os termos. Concordo. E continua. Código de referência. Se um amigo me deu um código de referência. Eu posso colocar aqui. Continuar. País. Código postal. 1, 2, 3, 4. Data de nascimento. 2, 5, 3. Macho. Continuar. Escolha. Sua primeira recompensa. PayPal. Viu? Viu isso? Boa, boa. Entrei logo com 5 dólares no PayPal. Recompensa. Exatamente isso. 5 dólares no PayPal. E o link que eu vou deixar aqui abaixo vai te ajudar a ganhar também 5 dólares nessa plataforma. Clique aí no link do site, vai te acessar o site e provavelmente os 5 dólares vão ser creditados direito na sua conta. Vamos embora. Como então ganhar essa interface inicial da plataforma? Tem tudo aqui, olha. Obtenha, ok, ok, tudo isso, pesquisas, tudo isso, e são tudo formas de ganho. Vamos por aplicativos. Olha, está aqui. Tu podes enviar um link para o seu e-mail, ele vai te dar um link, com esse link vais ter acesso aos aplicativos que podes baixar e com isso ganhar pontos. Vê, o Instagram dá 250 pontos. Esse 250, esse 150, esse 100 pontos. Compartilhe com amigos. Outra forma de ganhar. O teu link de referência, né, está aqui. Quando você, ele diz aqui, ganhe 50% dos pontos que seus amigos ganham. Se o seu amigo ganhar um determinado ponto, 50% é teu, você que o indicou. Entendeu? Link de referência. Lembrando que Milton Balof também tem o processo de ganhos por links de referência. Sim, está aqui o link de referência. Mais o quê? Já vimos ganhar por baixar aplicativos, por compartilhar links de referências. Tem aqui, ganhar. Olha aqui. Ganhe até 63 mil pontos. É muito. Veja aqui. Ofertas. Vamos entrar aqui no Revu. O Revu. Está aqui, olha. Todos esses aplicativos que você usar, olha aqui. Bônus, 120 pontos. Bônus, 3.300 pontos. Olha aqui. Tudo isso. Eu não vou fazer as tarefas, porque o vídeo vai ficar muito longo. E não é essa a nossa intenção. Ganho por pesquisas, velho. Até 5 mil pontos. Exatamente isso. Tu se entrares aqui, provavelmente, vais ter acesso à pesquisa. E, enfim. Formas de saque, eu já mostrei. Mas, ainda assim, vou. Olha aqui. Cartões do presente. Dinheiro. Você vai escolher 5 dólares. Olha. 5 dólares requer 3 mil pontos. Sim. 3 mil pontos. Olha aqui. Você precisa de mais 2.990 pontos. Olha. Tu podes escolher a quantia que vais levantar. Então, este é mais um modo de ganhar dinheiro na internet, em Angola, pelo Paypal e outras plataformas. O link vai estar aqui abaixo, na descrição do vídeo. Clique sobre ele. Aguarde por 15 segundos. E tenha acesso à sua plataforma. E entre já, provavelmente, com 5 dólares no seu cashback. Milton Balowo, sempre com vocês. Até já. Até já.